O chá da Academia Brasileira de Letras, sempre às quintas-feiras, tem folclore próprio. É uma tradição que segue há decênios um rígido ritual. Um momento de amenidade na vida nem sempre amena dos imortais da academia que se encarregam da guarda dos tesouros linguísticos e da análise dos problemas culturais do país. Para chegar à academia e participar do chá das cinco, o intelectual brasileiro tem de trilhar um longo caminho que o torne digno da admiração da crítica, do público e dos já entronizados na imortalidade acadêmica. Até os dias de hoje, os acadêmicos só abriram exceção para o ingresso de uma mulher na casa de bachado de Assis, Raquel de Queiroz. O novo prédio da Academia, Centro Cultural do Brasil, ergue-se em ponto privilegiado do Rio, como um monumento ao saber, segundo palavras do presidente da ABL, Austregésio Lugia Taíde. O Centro Cultural do Brasil, como o seu nome indica, é destinado a promover a cultura em todo o país. No seu discurso inaugural, Machado de Assis disse que o primeiro pensamento da academia era conservar no meio da federação política a unidade literária. Cabe ao presidente João Figueiredo inaugurar o novo prédio da academia na noite em que são comemorados os 82 anos da instituição. Presentes à cerimônia, os ex-presidentes Emílio Métici e Ernesto Geisel. Austregésio Lugia Taíde leu o discurso pronunciado por Machado de Assis em 1897. Encerrando a solenidade, discursa o presidente da república. O Centro Cultural propiciará recursos para que a ABL possa auxiliar as artes e a cultura em todos os quadrantes do território nacional. O Centro Cultural